Fala pessoal, João Pedro por aqui, hoje falando diretamente de Míconos na Grécia e hoje eu tô trazendo aqui pro canal um convidado especial, o Marcelo, Marcelo Manzano do canal Motoboy Milionário a gente acabou encontrando aqui na Grécia, né, eu tô fazendo uma viagem pela Europa, tô passando por vários países e a gente acabou combinando de encontrar aqui na Grécia pra viajar, né, fazer o que eu mais gosto de fazer e também trocar algumas ideias de marca digital então a gente vai fazer um bate-papo aqui falando de como que ele começou, digas pra vocês que estão começando enfim, tudo isso, então a primeira coisa eu quero que o Marcelo se apresente aí pra vocês, pra quem não conhece ele ainda eu vou pegar na mão dele, mas eu fiquei o dia inteiro com ele, mas aqui na frente da câmera eu tenho que pegar é, bom pessoal, seguinte, eu sou o Marcelo, eu moro hoje em Londres, na Inglaterra criei o canal Motoboy Milionário, eu sou motoboy em Londres, trabalho minhas 12, 13, 14 horas em cima da minha moto e nos meus tempos extras, quando eu comecei no marketing digital, era bem pouquinho tempo então eu dedicava ali uma hora ou duas por dia só, porque eu chegava em casa moído, cansado e dedicava pouco tempo e eu vi que aquilo funcionava e aí, na verdade no começo eu não via assim diretão, né, como acho que todo mundo a gente vê fica meio cismado e tal, vai observando, vai vendo um vídeo, assistindo outro vídeo, outro vídeo, outro vídeo quando eu decidi a entrada aí eu gastava poucas horas, uma hora, duas até que eu decidi entrar com mais vontade legal, uma coisa interessante do Marcelo é que, primeira coisa, ele trabalha com marketing digital e tem um outro trabalho por enquanto ainda também, muita gente me pergunta se tem que largar tudo e tal e eu quando eu comecei eu não larguei tudo, eu primeiro, só depois que eu comecei a ganhar dinheiro que eu larguei tudo e eu recomendo que você faça isso também, né, depois que eu comecei a ganhar muito dinheiro que eu larguei tudo então a primeira coisa que é interessante da sua história é isso e outra coisa interessante também é que muita gente me pergunta se dá pra trabalhar fora do Brasil eu trabalho fora do Brasil, né, eu vivo viajando mas às vezes tem pessoas que moram, assim, em lugares específicos, sei lá, em Portugal, em Londres sei lá, na Itália, e dá pra trabalhar sim, você mesmo trabalha, né eu recebo muito essa pergunta também é, e dá pra trabalhar tranquilamente, tá, a única coisa que você tem que analisar é como é que você vai fazer com o seu dinheiro geralmente, pela minha experiência, eu conheço muita gente viajando as pessoas têm empresa no Brasil, né, trabalham lá com... as comissões, né, ficam no Brasil e elas pegam uma parte daquele dinheiro e levam pra... e transferem, porque tem que pagar umas taxazinhas e tal então a pessoa evita tirar dinheiro do Brasil, ela deixa no Brasil investimentos e saca um valor ali que ela queira mensal pra ela gastar no país que ela tá morando, é basicamente assim que funciona então essas são algumas coisas interessantes que me entende, me pergunta, que tem muito a ver com a sua vida atual, né mas, primeira pergunta que eu quero te fazer, é como que você conheceu o marketing digital? é, eu... na verdade eu conheci através do YouTube, assistindo outros vídeos de outros assuntos, de outras coisas e comecei a ver um monte de gente falando de ganhar dinheiro na internet, ganhar dinheiro na internet eu não tava procurando por uma segunda opção, eu, tipo assim, eu já trabalhava entre aspas fazer um dinheiro ali bom, eu ganhava tipo 2 pau e 800, 3 pau e meio, assim, que é o trabalho da Claro que eu tive já eu ganhava 3 pau e meio já, né antes de eu vir a primeira vez pra... antes de eu vir a primeira vez pra Europa, antes de eu vir a primeira vez pra Londres então, tipo assim, pra um... pra um cara novo de 20 e poucos anos, 22, 23, 25, 26 anos tipo, ganhando 2 pau e meio, 3 pau, morando com os pais, que eu morava com os meus pais ainda então, tipo, era um bom salário, entendeu então eu não tava procurando por... como ganhar dinheiro, não tava desempregado e tal mas, aí eu vi isso e comecei a ver de vez em quando um vídeo, outro e tal até que teve uma situação, é... lá em Londres que eu me encontrei com... a gente tava dando uma ajuda pra um rapaz lá e eu me encontrei com outro menino que tava me ajudando a dar uma força pra um menino que tava doente lá em Londres e a gente se encontrou de frente com uma casa de shows do outro lado da rua tinha uma igreja lá em Londres a gente sentou nesse banco de igreja esperando a casa de show abrir que a gente ia lá conversar com o dono e tal pedir umas doações pra esse rapaz que tava doente e tal e a gente começou a conversar e ele me falou falou, velho, você conhece marketing digital? você já ouviu falar em Érico Rocha? aí eu falei, pô, você ouviu falar, né, até da América e tal ele me falou, eu falei, cara, já ouvi alguma coisa de marketing digital é... mas não... ele falou, cara, você tem uma boa comunicação você desenrola bem, você devia dar uma pensada nisso você devia pensar em ganhar dinheiro na internet que ganhasse muito dinheiro aí quando eu vi alguém, ombro a ombro ali conversando comigo eu falei, cara, não é mais aquele negócio só da internet sabe quando você vê um negócio na internet e fala isso daí é coisa só de internet aí quando vem pro mundo real que a pessoa tá falando com você e a pessoa tá ali do seu lado, você fala, cara, é de verdade aí eu comecei a assistir mais vídeo, mais vídeo, mais vídeo, mais vídeo aí eu vi que era de verdade aquilo, entendeu? então foi assim que eu dei o primeiro passo que eu pulei na piscina falei, agora eu tô dentro sabe? e assim, todo mundo começa, né, mas uma coisa importante, às vezes as pessoas acham que vão começar em menos de uma hora, em menos de doze horas já vai começar a ganhar muito dinheiro eu não fui assim e a maioria das pessoas 99% das pessoas que eu conheço 99,9% das pessoas que eu conheço são assim também, né elas começam, conhecem o mercado e depois de um tempinho elas começam a ganhar dinheiro eu demorei um ano é muito tempo, um ano mas é porque eu fazia tudo errado eu não tinha noção nenhuma das coisas então basicamente por isso que eu demorei bastante mas eu quero saber como que foi pra você e qual que foi a sua virada de chave o que você acha que mudou na sua cabeça pra você passar de ser um cara que conhecia o marketing digital mas não tinha resultados pra um cara que conhecia o marketing digital e tinha resultados qual que foi a sua virada de chave? eu demorei mais ou menos também uns 9 meses 10 meses 11 meses por ali também pra começar a fazer a primeira venda a segunda venda eu postando vídeo postando vídeo no YouTube postando vídeo postando vídeo no YouTube entendendo como é que era nem entendia muito de Instagram na época mas já começava a fuçar criei uma conta no Instagram aí fui fazendo fui sabe não entendia nada de Instagram criei uma conta não sabia nem subir a foto lá postar a primeira foto aí fui devagarzinho entendendo entendendo com acho que quase beirando um ano também que eu fui fazer a primeira venda aí fiz a primeira venda no dia no dia seguinte já fiz mais duas falei cara que legal é não tive muito resultado no começo também demorou um pouquinho tipo assim um pouquinho bem pouquinho mesmo porque eu acho que foi um mês e meio a dois meses depois desse um ano e pouco é eu acertei a mão em um vídeo né eu entrei como afiliado de um produto de uma pessoa até então na época eu não tinha nenhum produto eu entrei como afiliado assim como todo mundo eu acho que a maioria das pessoas entram como afiliado eu entrei como afiliado de um produto de uma outra pessoa e postava vídeo punha o link lá embaixo falava pras pessoas olha quem tiver interesse clica aqui embaixo e tal e não ia não implacava até que eu acertei a mão num vídeo que o vídeo viralizou que foi um vídeo que eu fiz o primeiro vídeo foi o vídeo falando sobre o Nando Moura sobre um curso que o Nando Moura montou e que deu muito certo não tem nada a ver com marketing digital que é um outro curso de finanças o curso dele e ele utilizou das estratégias de marketing digital pra vender aquilo na internet sabe e aí eu vi aquilo meu amigo me mandou o Luan que é um amigo meu do Rio de Janeiro me mandou falou cara olha isso daqui aí eu vi aquilo falei cara eu tenho que gravar um vídeo disso aqui eu tava saindo pra trabalhar eu tava subindo em cima da moto eu voltei pra casa entrei e liguei esse tripézinho que tá segurando essa câmera eu liguei ele coloquei na frente assim de qualquer jeito falei deixa desse jeito mesmo aqui pum gravei falei cara ficou muito legal porque acho que o Nando Moura fez assim acho que em questão de 3 dias 4 dias tipo 10 milhões de reais de vendas e eu já sabia que aquilo funcionava eu já sabia que aquilo não era mentira quando eu vi aquilo eu falei cara 10 milhões de reais em 3 dias isso é loucura isso é muito legal velho as pessoas precisam entender que isso é verdade sabe porque mais pessoas podem se dar bem com isso aí eu voltei pra dentro de casa com esse mesmo calor que eu tô falando aqui de verdade cara eu voltei assim pra dentro de casa falei cara eu quero gravar esse vídeo vai aí eu peguei gravei o vídeo tipo assim coloquei lá uma boa thumbnail isso foi uma outra coisa que foi muito legal também coloquei uma boa capa no vídeo o desenho lá do vídeo sabe coloquei uma boa capa gastei tempo lá fazendo fiz na mão manual mesmo na como é o nome daquele site grátis o canvas o canvas usei o canvas que é site gratuito todo mundo pode usar nunca paguei nem um centavo pro canvas coloquei lá editei a foto tal 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 coloquei lá uma boa thumbnail e pau o vídeo acho que em uma semana fez assim ó decolou o vídeo explodiu aí começou a vender muito porque aí eu coloquei o link também na descrição falei olha galera quem tiver interesse entender o que o Nando Moura tá fazendo e o que eu também tô fazendo de marketing digital embaixo tem um link vendi muito cara vendi muito assim deu muito bom esse vídeo depois de um tempo eu acertei a mão em um segundo vídeo que foi um vídeo que eu fiz que eu achei um capacete lá em Londres entendeu então eu achei assim eu tava tomando café aqui do outro lado da rua assim a mulher tinha um capacete pelo de fora eu falei ô moça você tá esquecendo o capacete ela falou não é o rapaz que deixou esse capacete e ia pra dar e um puta capacete tão bom assim cara eu sou motoqueiro né na hora eu já desci lá olhei o capacete cara que capacete legal aí eu gritei falei pra minha esposa eu falei olha liga a câmera que eu vou gravar agora eu vou mostrar pra galera isso aqui e fiz esse vídeo e coloquei no título do vídeo que é outra coisa puta importante coloquei um vídeo uma chamada bem agressiva assim no título falei você não alguma coisa assim eu falei você não vai acreditar no que eu achei o lixo em Londres e pau e desde pequeno eu ouço meus tios falando os amigos meus tios meus avós não sei quem todo mundo falando que Natal da Europa lá a galera joga as coisas no lixo e sabe nos Estados Unidos joga coisa no lixo a galera pega coisa e tal eu falei cara esse título vai dar bom a galera todo mundo gosta de ver falar desse assunto fiz explodiu o vídeo aí eu vendi bem e aí foi tipo uma época assim que eu acho que eu fiz uns 40 50 mil assim em dois meses e pouco assim sabe e coisa que eu tinha feito até hoje na minha vida tipo de salário mensal 3 pau 3 pau e meio não já tinha feito 5 mil que eu já tinha trabalhando na vivo tirando os descontos tudo mais dava tipo 3,800 ali já tinha feito salário então já era um bom salário né mas aí eu olhei e falei cara em dois meses eu fiz 50 mil velho aí eu falei cara eu não saio disso daqui nunca mais é é um resultado muito bom e é o que você falou né às vezes você acerta um vídeo quando você acerta um vídeo é o divisor de águas e uma coisa que as pessoas tem que ter bastante em mente é que você não vai acertar no primeiro vídeo provavelmente vai ser no segundo vai ser no terceiro aí você vai gravar uns 10 vídeos eu acho que foi lá para os 40 40 vídeos 45 vídeos tem um negócio que as pessoas falam bastante eu não sei quem foi que começou a falar isso mas para quem grava vídeo toda pessoa tem dentro de você dentro de si 50 vídeos ruins então quanto mais rápido você jogar para fora esses 50 vídeos ruins é melhor é para você sabe quantos vídeos ruins eu tinha seguindo essa analogia sabe quantos vídeos ruins eu tive que soltar para soltar o primeiro vídeo bom eu acho que quase 200 sim sim mas isso é normal olha a minha vergonha no centro de Londres 3 horas da manhã olha a loucura eu tinha certeza que aquilo ali funcionava eu falei cara eu vou ter que dar um jeito de quebrar esse gelo eu vou ter que fazer esse negócio aí de entrar para esse YouTube eu vou ter que fazer isso aí 3 horas da manhã eu parava a minha moto frio cara assim de quase 0 grau eu parava a minha moto estacionava lá no meio do centro de Londres achava uma ruazinha assim que não vinha ninguém ligava a câmera tudo tremendo câmera tudo torta gravando do lado contrário sabe passava um gato lá embaixo na rua assim a 500 km assim o gato já congelava aí já tipo deletava aquele vídeo fazia outro eu tenho até hoje no meu laptop uma pasta assim de vídeos que eu nem postei sabe de vídeos antigos até que até que um primeiro vídeo eu fiz ficou mais ou menos bom aí eu lembrei do que todo mundo fala velho antes o antes o feito do que o perfeito eu falei velho eu tenho que soltar o primeiro vídeo aí eu meti o primeiro vídeo e foi os meus primeiros vídeos também ficaram muito ruins eu acho que eu tenho o primeiro vídeo que eu gravei até hoje ficou tipo assim muito muito mas legal e cara se você tivesse que começar hoje assim do zero você ia ter seu conhecimento né lógico mas se você tivesse começando do zero hoje o que você faria faria YouTube qual você fez mudaria alguma coisa existe existem diversas maneiras de se pensar quem está me assistindo agora que nunca mexeu com vídeo vai me falar assim eu não tenho aptidão para fazer isso eu não sei fazer isso eu não quero eu tenho pavor disso aí eu falava a mesma coisa só que tudo é uma questão de aprendizado né tudo é uma questão de aprendizado a gente estava brincando na água lá hoje pulando na água e treinando como é que pulava de cima para baixo e tal e tal e a gente foi pulando 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 umas 30 vezes na água até que no final a gente conseguiu pular do jeito certo lá hoje e foi treino então é tudo treino eu acho que a pessoa precisa ter o primeiro resultado dela ela precisa fazer a primeira venda e o primeiro dinheiro entrar na conta bancária dela para ela falar assim cara isso que o Marcelo está falando o João Pedro está falando o outro está falando não é mentira está aqui está aqui no meu celular no extrato entrou esse dinheiro a hora que ela vê o resultado na conta ela fala funciona aí ela vai atrás aí existem duas coisas para se fazer tráfego pago que é o que eu venho conversando com você e até por isso eu estou aqui hoje na Grécia contigo que é para você também me dar umas aulas me dar um help é um negócio que muito mais rápido do que o vídeo vai te dar resultado certo? então se você aprender algumas estratégias dentro de Facebook dentro de Instagram dentro do Instagram e tal com muito pouco tempo muito mais rápido do que o vídeo você vai ter resultado pode ser que não seja mega resultados gigantescos mas para quem ganha tipo dois pau dois pau e meio um pau e oitocentos um pau e quinhentos três e duzentos para esse tipo de salário é coisa que muito rápido você já consegue dar um chute na bunda no traseiro do seu chefe e falar olha nunca mais eu quero trabalhar com isso aqui você já consegue migrar rápido para trabalhar tipo com marketing com tráfego pago alguma coisa por que que eu decidi vir para o Youtube aí você poderia acessar a sua próxima pergunta por que que eu decidi vir para o Youtube o Youtube dá uma coisa para nós que nenhum outro meio dá que é autoridade quando você está falando de autoridade depois de um tempo quando você vira uma autoridade naquele assunto tudo num modo geral que estiver conectado e relacionado aos assuntos que você fala tudo que você pôr a mão entre aspas vira ouro porque você é a autoridade então quando você está falando de tráfego de Youtube você está falando de Instagram de fazer dinheiro na internet tudo que você pôr a mão que o João Pedro empreendedor digital pôr a mão o negócio vai porque você é uma puta referência hoje você tem ótimos resultados e tal então tudo que você pôr a mão anda ah quem é? ou velho é o João Pedro velho é o João Pedro do marketing digital saca? eu quem que era eu? o Marcelo o motoboy só isso depois que eu criei o canal depois que eu criei o canal eu ganhei 5 mil 10 mil 20 30 50 hoje está em quase 80 mil inscritos no meu canal aí a galera fala de mim hoje e os amigos e tal pô velho é o Marcelo mano é o motoboy milionário não é mais tipo só o Marcelo entende? porque você vai ganhando uma uma qual é a palavra que eu falei? uma autoridade e isso é muito bom porque no futuro você tem campo aberto para expulgar um monte de outras coisas amanhã ou depois se você decidir cobrar por palestra cobrar por você tem um monte de outros campos para você ganhar dinheiro entendeu? então esse foi o ponto que eu decidi eu falei para ganhar dinheiro muito forte que é o que eu quero eu vou para o YouTube eu quero ser uma referência em alguma coisa para ser autoridade para ser autoridade e lógico você não vai ser autoridade da noite para o dia você tem que estudar você tem que ralar você tem que entender do que você está falando você tem que debruçar a lição de livro e tal estudar muita coisa na internet mas mora chega para autoridade o YouTube é o melhor eu acho e o Instagram também é muito bom é uma coisa que eu vejo muita gente falando que eu acho uma parada muito besteira é falar que o blog dá autoridade na minha opinião o blog não dá autoridade na minha opinião o YouTube dá autoridade porque se você aparece você está botando sua cara a tapa você fala as pessoas começam a entender o jeito que você fala o jeito que você se movimenta os seus gestos o pessoal vai criando intimidade com você e ao mesmo tempo vai te enxergando como uma autoridade isso é que é legal do YouTube e no Instagram dá para fazer a mesma coisa também então os dois para gerar autoridade gratuitamente sem dúvidas eu entendi o que era autoridade o dia que o primeiro cara veio pedir um autógrafo para mim eu falei como é que é? autógrafo? ô mano sou eu Marcelo motoboy não velho autógrafo aqui e tal e pegou um poteco de papel assim rápido um outro motoqueiro passou por mim autógrafo aqui mano aí tirou uma foto aí tirou uma foto junto comigo assim e tal numa selfie eu falei velho agora eu estou entendendo que esse negócio de autoridade decola sabe? beleza e para a gente fechar aqui uma pergunta que eu sempre não é uma pergunta assim um pedido para você dar uma dica para quem está começando não assim não sei se é uma técnica ou uma estratégia que você usa mas sim uma dica que você acha que foi importante para você como empreendedor de dar como tendo um negócio online uma dica qualquer pode ser de mais de 7 pode ser de sei lá alguma coisa que você faz todo dia da sua vida qualquer coisa mas uma dica que você acha que mudou bastante para você os seus resultados os meus resultados mudaram porque eu mudei ninguém tem resultado sem mudar você é hoje esse funcionário que ganha mil e quinhentos reais você não vai conseguir pular para 3 se você não mudar alguma coisa aí dentro tem que mudar então eu tive que mudar para começar a ter resultado então como é que se muda? não é mudança física é mudar o que está aqui dentro é mudar o mindset você tem que entender essa palavrinha aí depois você põe até aqui embaixo escrito para a galera poder copiar e escrever no Google e entender mindset isso aí que você tem que pesquisar estudar se debruçar em cima disso daí entender na internet quais são os melhores profissionais que falam sobre mudança de mindset e que consegue torcer a nossa mente assim e falar cara sai toda a água preta sai todo o caldo sujo toda a sujeira que tem aí dentro limpar algumas coisas ruins que a gente tem aqui dentro algumas crenças limitantes essa palavrinha é muito bonita tipo crenças limitantes o que é isso aí ó ó filho é o seguinte dinheiro é a coisa mais difícil do mundo de ganhar nossa você tem que trabalhar muito para ganhar pô velho eu vejo você aqui hoje você trabalha duas horinhas três horinhas pô você está estourando o resultado de mais de cem mil por mês então meu pai estava errado e meu pai estava errado e minha mãe estava errada e os meus avós estavam errados e toda uma geração passada estava errada não é que eles estavam errados a crença deles funcionou e eles estavam certos sim num determinado período do mundo hoje isso mudou então não é mais a mesma coisa não é difícil ganhar dinheiro aí você vai olhar você está me assistindo vai olhar e vai falar pô mas que viagem cara você está falando isso daí isso é verdade não é difícil ganhar dinheiro então estudem se tivesse que fazer uma coisa hoje antes de ir para o computador e estudar uma técnica de ganhar dinheiro no marketing digital eu ia estudar sobre mindset sobre como mudar a mente o que está errado o que os meus pais me ensinaram que está errado que eu tenho que deletar da minha cabeça e criar uma crença nova não era fácil para mim antes chegar e falar com o que eu quero falar não cara dinheiro é fácil de ganhar é moleza de ganhar dinheiro hoje eu falo isso então estudar sobre mindset eu acho que é massa a derradeira bom então acho que é isso espero que vocês tenham gostado desse bate-papo não é um bate-papo muito longo vou fazer umas 4 perguntas mais ou menos para você mas são perguntas que eu acho importantes que eu sempre faço para todo mundo que eu conheço e principalmente para você que está começando eu acho muito importante você saber desse tipo de coisa de como que a pessoa começou a ter resultado enfim o que ela faria hoje em dia dicas para você que está começando e aqui na descrição eu vou deixar os links do canal do Marcelo das redes sociais dele toda você segue lá inscreve no canal dele porque ele dá bastante dicas lá sobre isso também sobre criar negócio online como começar a ganhar dinheiro tem várias formas de ganhar dinheiro mas o importante é você escolher o que você gosta que você acha que é simples para você mas é colocar em prática trabalhar e colocar em prática para você ter os resultados ganhar dinheiro e melhorar a sua vida tem alguma outra coisa que você vai falar algum recado final eu acho que é isso eu acho que fracassado é quem desiste eu ouvi essa frase fracassado é quem desiste se você enfiar isso na cabeça fracassado é quem desiste você não decidir você não desistir ah tomei uma pedrada não deu certo errei estourei aqui fiz errado não deu certo cara você lava o rosto toma um banho gelado no dia seguinte você acorda cedo e fala eu vou sentar aqui de novo vou fazer e eu vou fazer e eu vou fazer essa parada vai acontecer tem que ser tipo meio maluco assim tem que ser meio doido fala eu vou fazer isso aqui acontecer e quando não acontecer eu não vou sair daqui na hora que você decide que você bate na mesa acabou aí você é o dono do seu futuro saca e eu decidi fazer isso para mim também mas foi por causa da mudança do mindset entender que a gente tem que meter o pau e ir até o final até fazer funcionar cara eu estou no marketing digital desde 2003 que eu conheci o mercado e eu não conheço ninguém que não ganha muito dinheiro com a marca digital que não desistiu entendeu eu conheço gente que não ganhou dinheiro mas é porque desistiu parou tipo desanimou tentou dois meses parou tentou uma semana já viu e achou que era muito rápido e parou mas quem eu conheço que persistiu alguns demoraram algumas semanas alguns meses outros alguns anos até mas todos ganham muito dinheiro entendeu muito dinheiro e geralmente quem demorou mais para ter resultado geralmente tem mais resultado tipo assim ganha mais dinheiro hoje entendeu eu tenho uns amigos que demoraram anos para ter resultado com a marca digital ter realmente resultado e hoje eles ganham muito dinheiro muito dinheiro muito mais do que você imagina então isso é bastante interessante você não desistir mas pessoal então é isso link como eu falei vai estar aqui na descrição do Marcelo espero que vocês tenham gostado desse vídeo obrigado por você ter participado valeu mano disponibilizado um tempinho podia estar na praia podia estar nadando igual a gente estava mais cedo mas a gente decidiu gravar aqui um videozinho rápido para vocês e é isso espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo um grande abraço que vocês tenham gostado vocês tenham gostado que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado Obrigado.